E no meu carro que eu sou mais famoso pancadão Quando aumentar o volume nem sente a pressão Abre a mão de sol o som pra galera se animar A moçada se ajeita e começa a dançar A mulher não pede pra aumentar Bota o forró pra arremexer E bota o som pra falar E pra aumentar tem que testar Desce o grave Desce o médio E o agudo Abre a mão de sol o som Raja o forró Bota a furante e abre a mão de sol o som Raja o forró Bota a furante e abre a mão de sol o som Raja o forró Bota a furante e abre a mão de sol o som Raja o forró Bota a furando Marinhão do som Maravilha do som Maravilha do som E no meu carro que eu sou mais famoso pancadão Quando aumentar o volume nem sente a pressão Abre a mão de sol o som pra galera se animar A moçada se ajeita e começa a dançar A mulher não pede pra aumentar Bota o forró pra arremexer Bota o som pra falar E pra aumentar tem que testar Desce o grave E desce o médio E o agudo Abre a mão de sol o som Raja o forró Bota a furante e abre a mão de sol o som Raja o forró Bota a furante e abre a mão de sol o som Bota o forró Bota a furante e abre a mão de sol o som Bota o forró Bota a furante e abre a mão de sol o som Bota a furante e abre a mão de sol o som Minha mulher Diz que eu sou raparigueiro Que eu sou marido fuleiro Que foi o erro se casar Mas não tem jeito Diz que vai mandar ir embora E vai jogar minha roupa fora E a retada manda me mandar Mas não tem problema não Meu alvo caminhão me manda pro cabaré Bota o ele de mulher e saiu pra badear Meu alvo caminhão me manda pro cabaré Bota o ele de mulher e seu burra parigar Meu alvo caminhão me manda pro cabaré Bota o ele de mulher e saiu pra badear Meu alvo caminhão me manda pro cabaré Bota o ele de mulher e seu burra parigar E chama o desejo É o TVT da Bailove Fabéria do Rafael Fabéria do Chef E a mulher, diz que eu sou raparigueiro Que eu sou o marido fuleiro Que com o erro se casar Mas não tem jeito, diz que vai mandar ir embora E vai jogar minha roupa fora E a retada manda me mandar Mas não tem problema não, meu aluno caminhão Me manda pro cavarelo, ato ele de mulher e saiu pra padear Eu aluno caminhão, me manda pro cavarelo, ato ele de mulher e seu burra parigar Eu aluno caminhão, me manda pro cavarelo, ato ele de mulher e saiu pra padear Eu aluno caminhão, me manda pro cavarelo, ato ele de mulher e seu burra parigar Carretinha JM, Carretinha Lá 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 Bora, Marinhão do Som, Júlio Caixa Bora mais um TVT, papai Bora, Marinhão do Som, Júlio Caixa Who, how, 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 how Eu tô saindo agora, e no trezinho da sacanagem que eu já vou embora E quando a festa tá boa, a galera tá bebendo Tem rapariga doidona, tem rapariga bebendo Tem rapariga doidinha, tem rapariga querendo Tem rapariga doidinha pra se agarrar Tem rapariga chorando, tem rapariga sem alí no forró da rapariga Todo mundo vai dançar, quer ir mais eu? Vamo eu tô saindo agora, e no trezinho da sacanagem que eu já vou embora Quer ir mais eu? Vamo eu tô saindo agora, e no trezinho da sacanagem que eu já vou embora Querem mais eu? Fome eu tô saindo agora E no trezinho da sacanagem que eu já vou embora Querem mais eu? Fome eu tô saindo agora E no trezinho da sacanagem que eu já vou embora Querem mais eu? Fome eu tô saindo agora E no trezinho da sacanagem que eu já vou embora Eu sou cabra, raparigueiro, azul de rapariga Rapariga é minha vida, nasci pra rapariga A cachaça fica boa quando chega a rapariga No forró da rapariga todo mundo vai dançar Quer ir mais eu? Como eu tô saindo agora E no trezinho dessa ganache que eu já vou embora Quer ir mais eu? Como eu tô saindo agora E no trezinho dessa ganache que eu já vou embora E quando a festa tá boa a galera tá bebendo Tem rapariga doidona, tem rapariga bebendo Tem rapariga doidinha, tem rapariga ferendo Tem rapariga doidinha pra se agarrar Tem rapariga chorando, tem rapariga sem ar No forró da rapariga todo mundo vai dançar Quer ir mais eu? Como eu tô saindo agora E no trezinho dessa ganache que eu já vou embora Quer ir mais eu? Como eu tô saindo agora E no trezinho dessa ganache que eu já vou embora Quer ir mais eu? Como eu tô saindo agora E no trezinho dessa ganache que eu já vou embora Quer ir mais eu? Como eu tô saindo agora E no trezinho dessa ganache que eu já vou embora Querem mais eu? Como eu tô saindo agora E no trezinho dessa ganache que eu já vou embora Vem pro PC! Vai, vai! Hoje eu tô sem limite, o paredão já tá ligado O piseiro agora é rei, o paredão tá estourado Novinhado, se prepara, brava, aqui eu vou lançar O grave pro paredão, ela começa a dançar Hoje eu tô sem limite, o paredão já tá ligado O piseiro agora é rei, hoje eu tô estourado Novinhado, se prepara, brava, aqui eu vou lançar O grave pro paredão, ela começa a dançar Vai! Hoje eu tô sem limite, o paredão já tá ligado O piseiro agora é rei, o paredão tá estourado Novinhado, se prepara, brava, aqui eu vou lançar O grave pro paredão, ela começa a dançar Hoje eu tô sem limite, o paredão já tá ligado O piseiro agora é rei, o paredão tá estourado Novinhado, se prepara, brava, aqui eu vou lançar O grave pro paredão, ela começa a dançar Ó, 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 ó Meu parceiro Beto Martins Vestenção Sebastião, Ana Cristina Golete e pai Meu parceiro juangel Agro Rassun Ai, olha o piseu, papá Isso é my love Novia faz não ter ponto, eu tô aqui de Olindu Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje, papai? Vai! Novia faz não ter ponto, eu tô aqui de Olindu Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A janizinha da bucaria só não pode se apaixonar O sataruma sempre só não pode se apaixonar A janizinha da bucaria só não pode se apaixonar O sataruma sempre só não pode se apaixonar Senta, mãe! Novia faz não ter ponto, eu tô aqui de Olindu Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novia faz não ter ponto, eu tô aqui de Olindu Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje, papai? Vai! A janizinha da bucaria só não pode se apaixonar O sataruma sempre só não pode se apaixonar A janizinha da bucaria só não pode se apaixonar O sataruma sempre só não pode se apaixonar A janizinha da bucaria só não pode se apaixonar Tivaga, a janizinha da bucaria só não pode se apaixonar Diva Gagadani, senta, Gagadani, senta, sempa Diva 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 Gagadani, senta, sempa Bota um aí 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 Vota elas pra sentar Ah, ah, ah Vota, vota, vota Vota elas pra sentar É o pisando, no by love, papá Chama Para assistir o Produtor Ah, ah, ah Vota, vota, vota Vota elas pra sentar Ah, ah, ah Bota, 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 bota elas pra sentar As meninas querem beber, as meninas querem brincar Bota um som, bota o DJ pra tocar Confusão só pra essa grande, com ela não tem becer Pode botar o som, que ela dança a noite inteira, vai! Ah, 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 bota, bota, bota elas pra sentar Ah, ah, bota, bota, bota elas pra sentar Ah, 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 bota, bota, bota elas pra sentar Ah, 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 bota, bota, bota elas pra sentar Seu dedo piseiro, agorrações Manda o parceiro macho, sítio vitória Ai, piseiro! Manda o parceiro macho, sítio vitória Isso é mais bom Você pode me ouvir, tenho tanto a dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é frio E tudo ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é meu, estou ainda não percebendo E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Chegou a produção Isso é Lailor É sucesso Pra que terminou Se tu não aguenta Me ver sofrer Cê sabe que eu Quando tô sozando Eu caio no friseu E me largou na quarta Conversei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos E chamei essa amiga Batei um vindozinho pra você se arrepender Aí foi só um story Um story sim Com o paredão ligado E uma garrafa de gi Foi só um story Um story sim Quando tu viu a novinha Vai ter saudade de mim Aí foi só um story Um story sim Com o paredão ligado E uma garrafa de gi Foi só um story Um story sim Quando tu viu a novinha Vem ligar pra mim E cê vai novinha E cê vai novinha Bateu o CD DJ W A Na quinta é vindo Se tu não aguenta Se tu não aguenta Pra não dar tempo de sofrer Cê sabe que eu Quando tu sozinho Caio no friseu E me largou na quarta Conversei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos E chamei as amigas Bateu um pintuzinho Pra você se arrepender Aí foi só um story Um story sim Com o paredão ligado E uma garrafa de gi Foi só um story Um story sim Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Aí foi só um story Um story sim Com o paredão ligado E uma garrafa de gi Foi só um story Um story sim Quando tu viu a novinha Bateu ligado Caio sim E cê vai lá Vem! Rale o piseiro papai Quero ver sim Quero ver sim Olha aqui Eita, bandudo de curioso Quer dar conta da minha vida Parararará E quer saber como é que eu faço A minha parra todo dia Parararará Eita, bandudo de curioso Quer dar conta da minha vida Parararará E quer saber como é que eu faço A minha parra todo dia Parararará E não é com solane Mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou doido da putaria Quer saber como é que eu faço A minha parra todo dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Fazendo o mar Eu vi no carro cheio de novinha Arrasta pra cima Arrasta pra cima Parararará Parararará Eita, bandudo de curioso Quer dar conta da minha vida Parararará E quer saber como é que eu faço A minha parra todo dia Parararará Eita, bandudo de curioso Quer dar conta da minha vida Parararará E quer saber como é que eu faço A minha parra todo dia Pararará E não é com solane Mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou doido da putaria Quer saber como é que eu faço A minha parra todo dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Tá fazendo o mar O carro cheio de novinha Arrasta pra cima Arrasta pra cima Quer saber como é que eu faço A minha parra todo dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Tá fazendo o barulho O carro cheio de novinha Arrasta pra cima Arrasta pra cima Pararará 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 Esse é a bailar a viver Pararará 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL